E aí, amigos, aqui é o Faluga de Norte, trazendo mais vídeo pra vocês, e hoje, galera, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo Kujowni.io. Eu não sei pronunciar da forma certa o nome desse jogo, mas um jogo que foi recém-lançado, é novo, alguns inscritos estavam recomendando, e estou aqui, eu, trazendo o primeiro episódio hoje, galera. E esse jogo aqui tem como a gente compartilhar uma sala privada pra estar jogando, né, então eu compartilhei no Twitter uma sala, e a gente está jogando aqui uma batalha, né, e é frenético, galera, deixa eu acabar com eles aqui, porque o negócio é frenético, meu, deixa eu pegar aqui o meu lança-granada, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém. E pra você jogar, é WASD, você pula com o W, e você atira com o botão esquerdo. Com o botão direito, você utiliza a corda, que é essa daqui, ó, pra você conseguir chegar em lugares que são difíceis de chegar, né, você se recupera aqui com os corações, que é muito importante você sempre se recuperar aqui, porque o negócio é frenético, galera. E aqui está cheio de inscritos, isso que eu achei muito legal, né, porque eu compartilhei a sala, está fechado, é, privado pra nós aqui estarmos jogando, né. Então, deixa eu dar um, uns cheiros ali pra acertar aqueles ali, ó, já foi mais um, já foi mais um, tá, deixa eu pegar a 12 agora, já foi mais um, já foi outro, ah, está muito fácil, a galera ainda está conhecendo o jogo, e agora vai vir o bombardeio, meu Deus, sobe aqui. Uh, ainda bem que não foi acertado, né, ainda bem, tá, ali em cima, galera, vocês podem perceber que tem um tijolo, esse tijolo serve pra você construir no mapa, você pode fazer barreiras com ele, Eu estou tentando pegar aqui, mas eu estou conseguindo subir ali, é bem difícil, galera, mas a gente se acostuma, pronto. Aí aqui, galera, a gente pode construir, tipo assim, ó, barreiras assim, ó, paredes, pode até construir chãos, assim, só não dá pra construir, tipo, uma casa, né. Agora, se você quiser construir uma casa, não sei, você pode tentar. As partidas aqui não duram muito, acho que dura 3, 4, 5 minutos, não sei. Caramba, está perigoso aqui, está muito perigoso isso daqui, espera aí. Deixa eu dar uns tiros, ah lá, estou quase pegando ele, estou quase pegando ele, está fugindo. Explosão. Quase, quase, está quase. Faleceu? Não sei, acho que faleceu, né, ah, faleceu, acabei de ver ali, galera. Nossa, estou cheio de flecha no meu corpo. Mais um, foi de novo. Olha o outro ali com a metralhadora. Você pode interagir... Meu Deus, foge! Ele está com aquela metralhadora ali super boa. Você pode interagir com essa arma que é colocada no jogo, mas você tem que tomar muito cuidado porque você fica livre para receber tiro também, né. Ah, o cara se suicidou ali, coitado. Que dó, meu. Deixa eu pegar aqui HP. Ó, aquele ali está esperto, ó. Calma. Ah, não consegui, galera. Acabou meus tiros. Tá, deixa eu colocar aqui o revólver. Eu notei, eu tenho munição. Deixa eu acabar com esse daqui, ó. Só na flechada. Olha lá. Ai, eu quase morri. Meu Deus. Ai, ferrou. Subi. Se regenera. Opa, opa, opa. Errou. Toma, toma, toma. Vai, vai atirando, vai atirando. Ih, caramba. Ferrou. Tá. Nossa, tem muita gente por aqui, galera. Tá muito frenético isso. Ah! Eu fui acertado pelo avião, né, meu? Caramba, meu. Olha, olha. Foge, foge. Bombardeio. Beleza. Esse avião, ele aparece assim do nada mesmo, galera. É justamente pra dar uma dificultada, né, aqui no mapa. Ele aparece pra tá acabando com todo mundo. E aqui, ó, apertando E, você pode interagir com a metralhadora do mapa, né. E ela é muito forte, galera. E ela vai aquecendo, né. Ela não tem munição, mas ela vai aquecendo conforme você vai usando. É bem legal você interagir assim, ó. Porque olha só que forte que ela é. Mas ela acabou esquentando. Mas já foi um ali. Consegui eliminar um. Beleza. Olha lá. Eliminei de novo. Não, não fui eu. Foi o... O Bassar. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Todo mundo faleceu agora. Porque acabou a partida. E eu consegui ali 33 pontos. Beleza. Daí nós ganhamos XP, porque eu tô logado. Você pode logar no site. Ou você pode jogar como visitante. Eu achei bem legal a ideia do jogo. Eu achei genial eles terem feito essas salas privadas. Porque isso dá a oportunidade de o youtuber jogar com inscrito, né. É o que tá acontecendo aqui. E tem aquele tempo de aquecimento, galera. Pra você tá batalhando com a galera. Só pra treinar um pouco. E depois você vem pro fight de verdade aqui. Que é onde dura 4 minutos, parece, viu, galera. Sempre player. Eliminei já um aqui. Tem um arqueiro ali, hein, meu. Olha lá, ó. Eliminei, beleza. Deixa eu pegar aqui o HP. Que é sempre... Ô, louco, bicho. O cara tá revoltado isso aqui, ó. Ninguém tá acertando ninguém aqui, né. Tá, sobe, 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 sobe. Ai, caramba. Ferrou. Nossa, explosão. Ele se matou. Se matou ali, meu. Caramba, deixa eu subir aqui. Nossa, ele tá complicado, meu. Eu preciso aprender a subir mais rápido, galera. Sério. Eu ainda não peguei totalmente a física do jogo aqui, não. Mas, ó, tô conseguindo, ó. Tô aprendendo, tá. Eu tenho aqui lança-granada. Então, eu vou explodir. Você, amigo. Olha, o GDFan. E GDFan... Explodiu. Faleceu. Sempre player. Acabei ali. Atira nele, atira nele. Nossa, só tanto de gente aqui. Double. Nossa, quadra kill. Meu Deus do céu. Oxi. O cara faleceu, mano. A bomba caiu na cabeça dele. Coitado. Ué, eu tava sem munição e eu tava atirando. Por quê? Caramba, guerra de flechas ali, galera. Tá, deixa eu atirar daqui. Não consigo acertar ninguém daqui. Eu quero pegar 12 ali, ó. Essa 12 é muito boa. Ali é o outro ali, ó. Atira ali, atira ali. Eu acabei matando. É, eu acabei matando. Mas tu faz mal, não. Vai, vai, vai. Ai. Nossa, o arco e flecha não tem dano nenhum, galera. Quer dizer, eu acabei com um ali, na verdade, né? Olha o GDFan. Olha o GDFan. Só levando flechada. Só levando flechada. Pronto. Agora deixa eu trocar aqui pra pistolitia. A pistolitia. Olha o outro aqui. Bora, bora, bora. Peguei. Não, não aquece, não. Meu Deus, eu tô com pouco HP. Foge, Godedote. Foge, Godedote. Boa, Godenote. Sai daqui. Sai daqui. Faleceu. Beleza, deixa eu tentar subir aqui. Consegui. Opa, deu um certo lag ali, hein? Eu vi esse lag, hein? Eu vi esse lag, hein? Opa. Essa arma aqui é muito boa pra ela cavar nos lugares, viu? Porque ela quebra bastante o mapa. Nossa, eu quase morri. Opa, tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Tô vivaço. Não, eu caí, galera. Não é isso que acontece quando você cair no mar. Mas eu tô vivaço. Eu tô vivaço, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Acabei com um aqui no arco e flecha mesmo. Opa. Eu usou uma pessoa ali que tá brava, bora. Tá brava. Calma aí que vai passar o bombardeio. Vai passar o bombardeio. Beleza. Vamos subir aqui agora. Pegar aqui. Já temos. Quer dizer, não tínhamos. Pegamos agora. Essa arma é muito boa, meu. A shotgun é muito boa, galera. Da primeira vez que eu joguei, no dia do lançamento, não tinha shotgun. Eu joguei pra testar, porque eu lembro que o escrito tinha recomendado, que ele tinha falado que ia lançar, né? Tinha até um certo tempinho mostrando que ia ser lançado, que ele ficava lá fazendo o cotagem regressiva, né? Daí eu tinha visto só um pouquinho do jogo. Nossa, quase me explodi ali, ó. Nossa, acabei com a raça de todo mundo ali, ó. Tá. GD Moisés faleceu. GD Fan. Olha só, quase faleceu. Não, não tenho posição disso. Tá, vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Opa, fiz mais uma kill. Só pra finalizar, galera. Só pra finalizar, fiz 19 kills, morri 3 vezes. Temos aqui o Art Games, o Bart Sanufo, o Sempre Player, o GD Moisés, o Gender Play, o GD Fan, galera. Temos esses participantes aqui hoje. Muito legal. Conseguimos bastante XP nessa partida e passamos de level. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do game. Eu vou compartilhar mais vezes lá no Twitter o link pra vocês estarem participando. Se vocês querem mais episódios, não esqueçam de deixar aquele gostei pra dar aquela força, porque o apoio de vocês é fundamental aqui pra dar aquela força boa que vocês dão aqui no canal. Então eu vou contar com o apoio de vocês, galera. Até a próxima. Um grande abraço e falou!